E aí sociedade entusiasta erva afetiva, vocês estão tudo na paz, não vou ficar gritando falando muito alto hoje porque tá tendo operação no bairro alto e tão falando que ia ter tiro e explosão, então vamos ficar tranquilinho porque é mais um sinal de fumaça e hoje a gente tem uma notícia bombástica pra vocês parece que o Paraná se tornou o primeiro em aprovar uma lei que facilita a acessibilidade de cannabis medicinal então depois da vinheta a gente vai se ligar mais nisso, então vem comigo E pra dar início nessa jornada aqui no sinal de fumaça a gente precisa entender quem foi a pessoa por trás aí nesse grande feito, que é nada mais e ninguém menos que Goura Nataraj aliás, botei nele, deputado eleito, então se você não conhece o Goura, tem o Instagram dele também a gente vai deixar na descrição, só que ele é um deputado que ele pratica yoga o cara é conhecido também por estar presente no governo de transição do Lula pro grupo técnico do meio ambiente então o cara é massa e foi muito da hora saber que ele tá aí desde 2018 batalhando pela Lei Pétala a Lei Pétala ganhou esse óleo por causa de uma menina que tem uma doença bem rara vou até apresentar pra vocês ela aqui ela nasceu com uma condição rara, uma síndrome que a gente descobriu aos 3 anos, ela chama RET e tem uma sequência de sintomas e um sintoma que incomoda bastante é a epilepsia a epilepsia é constante, não tem como limpar o elétrico dela, mas o fato é que até pra lá a gente tem que controlar as crises, senão ela não se desenvolve, senão ela não conduza, senão ela não melhora senão ela não progride e inclusive ela pior e assim, só pra vocês terem ideia do que que eu... poxa, uma doença rara, o que mais pega ali é o caso da epilepsia e você tem que entender que desde antes de 2018, quando começou essa luta já tem casos provando que a cannabis ajuda em situação de epilepsia e aí dentre outros, até pra câncer, então olha só o tempo que demorou mesmo tendo estudos comprovando sua eficácia, pra agora a gente chegar e ter essa aprovação lá na câmera, mas lembrando que essa aprovação não é agora, pronto agora nas farmácias que você vai conseguir comprar cannabis facinho, não vai ser desse jeito vai ter que passar por outras aprovações, mas isso com certeza é um passo e coloca ali o Paraná na vanguarda, como diz no Instagram ali do Google como vocês podem ver aqui o último post dele, ele comenta sobre isso até vamos deixar um likezinho aqui é... sobre essa vitória, o que é muito especial aqui vocês podem ver aqui, olha, ele com o nosso excelentíssimo próximo presidente o Lulinha é gigante, mais um like também vamos torcer aí pra que a cannabis mude bastante seu significado aí nesse próximo governo da família e sobre essa lei pétala, outra coisa que a gente também precisa entender é que o Gora, junto com a Michele Caputo e Paulo Litro, assinaram esse projeto então não é um projeto exclusivamente do Gora mas ele visa sim facilitar o acesso desses medicamentos a base de cannabis em farmácias e pra diversas famílias que precisem dessa medicina então o legal é que esse tipo de medicina não fica apenas fechado ao CBD isso é uma parada legal da gente falar aqui porque tem essa controvérsia da galera que às vezes coloca o CBD apenas como lado medicinal e às vezes você deixando os outros caraminoides você coloca a mesma planta que tem tudo isso num lugar segregado tipo CBD é um bonitão e THC ou os outros não então acho que isso cria uma separação na parada e interessante essa lei trazer essa visão que está englobando todos os caraminoides então poxa, da hora isso Gora, é bom pensar nisso a gente fica feliz aqui desse lado porque precisamos desse avanço na cena a gente entende que tem muita coisa, muita coisa para melhorar só que isso não deixa de ser um avanço então vamos continuar fortalecendo esses movimentos essa última lei aí quando ela foi aprovada ela estava aberta a público, acho que até rolou uma live sobre isso então galera, fiquem ligeiros, fortaleçam a causa você está inscrito aqui no canal também a fortalecer você deixa o teu like no vídeo, é muito especial seguir a gente lá no início, seguir a conta do Gora também para vocês ficarem espertos com tudo isso que está acontecendo essa lei é muito importante para muitas famílias então vamos fortalecer uma notícia bombástica aqui no Sinal de Fumaça e se tu curtiu, compartilha para a galera deixa o teu comentário se você gostou se você quer saber mais coisas sobre isso e é nóis família, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!